Olá pessoal, segue Terra Park, tudo bem com vocês? Meu nome é Laísa, sou a nutricionista e hoje estamos aqui com a Lili. Tudo bom, Lili? E hoje ela está aqui no nosso cantinho mais gostoso da cozinha, que é a nossa confeitaria. E hoje estaremos ensinando a vocês a fazer um sorvete, o famoso sorvete de frutas vermelhas. Vamos lá? Pessoal, e para fazer essa mega receita e esse delicioso sorvete de frutas vermelhas, nós vamos precisar de morango congelado, aqui tem 300 gramas. Framboesa congelada, pode ser a polpa que nós compramos no mercado, né Lili? Todo mundo tem acesso. 50 ml de água potável. Um pedacinho de gengibre, tá? Você pode ter um pedacinho mesmo, né Lili? Um pouquinho. Depois temos duas colheres de açúcar mascavo. E um suco de limão, né Lili? E agora nós vamos começar a produzir essa mega sobrineira deliciosa, não é isso Lili? Combinado? Primeiro ingrediente, então. Morango. Vamos adicionar um liquidificador. Adicionado. Vamos colocar a framboesa congelada. E agora a Lili já pode adicionar os próximos ingredientes. Vou estar colocando o gengibre. O suco de limão. O açúcar mascavo, pessoal. Vou colocar um pouquinho. E a 50 ml de água. Pra bater. Ficou assim, pessoal. Nossos ingredientes. E agora vamos bater tudinho. Oi Lili? Pessoal, e essa que é a nossa consistência. Agora a gente vai reservar um pouquinho. Pode ficar com um pedacinho de fruta. A gente vai raspar. Todo o sorvê. Ele ainda não tá pronto. Ele vai ficar nessa consistência. Como se fosse um purêzinho. A gente vai colocar ele um pouquinho agora. No freezer. Pra firmar. E daqui a pouco nós voltamos, né Lili? Pessoal. E essa é a nossa finalização, né Lili? Depois de aproximadamente. 4 horas. Dependendo aí do freezer. Até 5 horas. Ele vai ficar firminho. Já. Pra enrolar. E aí pessoal. Gostar a nossa receita. E que receita, né Lili? Se você gostou. Se inscreva no canal. Curta. E siga a nossa página. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.